Não tem fim, chega mais pra cá, vem pra perto de mim Quero poder te abraçar, depois quero te beijar Sua amiga gosta Viver no longe de qualquer vestígio de negatividade Eu quero o corpo no daquela divindade Um hotel, os deuses te aplaudem Tudo começou depois que eu levantei o seu vestido No paredão do baile Você é uma raça, simplesmente uma vaga lembrança Quem não me engana mais Simplesmente uma vaga lembrança Não adianta mais morrer a tais Você é uma raça Novinha Bem, 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 bem